Olá moçada Resultado aqui da pescaria do dia 31 de outubro até agora Olha irmãozinho, quanto que você acha que dá essa maior aqui? Ah, eu acho que de dois pra cima É de dois pra cima? Ah, eu esqueci É Peguei ali, senti peso na barba É, o bichão tá pesado? Pesado Ah, então ó Aqui ó, a gente tá na pescaria aqui do pesqueiro da lagoa Você pode vir pegar seu peixinho Fazer a limpeza do peixe Certo alemãozinho? Certo aí ó Fredão E o resultado das víceps do peixe Dá pra quem que você vai lá dar lá embaixo? Os carcarados Aí, aí sim Aí ó Tem um chumão É Aqui também ó Já tem algum cedezinho, mandezinho também Isso aí vai tudo comidinha pro carcará Tá certo? Isso, pode na festa É Olha, começou a dar uma chuvinha de novo ó E se começou a bater o cedezinho é bom sinal hein Porque já começa a bater as tilápias também Vem poupão, mortadela Como que é alemão? Vem poupão, mortadela Ihuuu Tchau, obrigado